O que você sentiu? Fica à vontade, se quiser só me liga Toda a sua cidade se agita Sei que vem contante e me faz amiga Se tiver vontade, me liga Fica à vontade, se quiser só me liga Isso pra mim é easy Tô na sua cidade, se agita Sei que perguntou de mim, faz amiga Baby, se tiver vontade, me liga Fica à vontade, se quiser só me liga Você sabe, eu só falo o que sinto Toda noite te espero Seu coração subzero Não tenha medo de amar Eu sei que nada tá no mesmo lugar Só nunca acreditei no fim do anual E nenhum pensamento ruim Você pode confiar em quem Olhou pras estrelas, fez um perdedor Pediu mais vida, eu só quis mais tempo contigo Recuperar esse tempo perdido É que sem você Tem dias que nem sei o que quero Eu só consigo ouvir essa voz Desandê pra você ficar Já não sei o que espero Foi você que disse pra muitos acreditarem Se todas as palavras pudessem Se eu pudesse ter o tempo de volta Isso não mudaria nada Lembro quando você chegava Eu não mudaria Às vezes o momento pede calma Alguém como você mexe com a alma Do tipo que chega e tudo para, para todo Um garante, um segundo Me leva pro seu mundo Mas deixa eu voltar Quero mais de você Não quer entender o porquê Deixar esse amor falar com mim Eu deixo tudo acontecer Seu amor é mais valioso que pera lá Por um momento o mundo parou de girar Pra te observar Porque é pra essa se a gente já se tem E naquela noite fria eu perguntei Se tava bem Você Pediu mais vida Eu só quis mais tempo contigo É que sem você Tem dias que nem sei o que quero Eu só consigo ouvir essa voz Desandê pra você ficar Já não sei o que espero Foi você que disse pra não desacreditarem Se todas as palavras não houvesse Se eu pudesse ter um tempo de voltar Isso não mudaria nada Lembra quando você chegava Eu não mudaria Às vezes o momento pede calma Alguém como você mexe com a alma Do tipo que chega e tudo para, para todo O barante um cimundo Me leva pro seu mundo Me leva pro seu mundo Mas deixa eu voltar Quero mais de você Não quer entender o porquê Deixa esse amor falar com você Eu deixo tudo acontecer Às vezes o momento pede calma Às vezes o momento pede calma Alguém como você mexe com a alma Do tipo que chega e tudo para, para todo O barante um cimundo Me leva pro seu mundo Quero mais de você Não quer entender o porquê Deixa esse amor Não quer dizer o porquê Eu acreditei em você Mas me importei mais do que deveria Eu acho que nem era nascer Parei pra perceber que eu nem te conhecia Tentei me adaptar E mudar minhas ranias pra ficar com você Mas olha, não sou eu quem tem que entender Espero que essa seja a última vez E não joga essa culpa em mim Eu já aprendi com o meu erro Você não merece o meu amor e nem a... É foda, eu sempre sinto se você não tá Ainda tem o seu número no celular Mas hoje vai ser melhor se eu não te procurar E nossas promessas Você me jurou que era amor E as nossas conversas Pra você não foi nada Eu era mais uma opção Você nem sabe mais Você nem liga mais Mas eu lembro Pra você querer voltar Olhando nossas fotos no passado O brilho estava logo ao lado Eu não vi Se eu soubesse Se eu soubesse Que esse tipo de coisa acontece Seu carinho não mais me aquece Não admite que me ama Mas você nunca me esquece Toda vez que a noite vem Você pensar que tá tudo bem Sua mente te faz De algo que não tem mais Só não joga Eu já aprendi com o meu erro Você não merece o meu amor e nem a atenção E eu não me importo se você não tá Ainda tem o seu número no celular Mas hoje vai ser melhor se eu não te procurar E moças Você me jurou que era amor E as nossas conversas Pra você não foi nada Eu era mais uma opção É que o tempo vai Quando a chuva cai Mas eu lembro Você nem sabe mais Você nem liga mais Mas eu lembro Olha, eu nem tô com tempo mais De correr atrás Que o tempo vai Quando a chuva cai Mas eu lembro Você nem sabe mais Você nem liga mais Mas eu lembro Olha, eu nem tô com tempo mais De correr atrás De sentimento Que hoje é tarde Pra você querer voltar E hoje é tarde O que o 영상을 Vai voltar E agora Se eu for Muito Board Ainda Onde você tem Que você é tarde Você nãoiste Segue aí, pô. Renatinho, tá aí, esse puto? Vamos junto, Renatinho. Deixa eu ler os comentários. Tá ligando? Estamos online, filho, ensaiando aí pra Ferrugem Pio também. Estamos aí ensaiando pro show da áudio, rapaziada. Visão? O homem tava aí, hein? Mano, vai aí, vai aí, vem aí. Vamos fazendo. Beleza. Vou soltar aqui o flashback. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quando ela me quer pra me derrubar Faz tudo pra cumprir, procurar, faz humor Fundei a luz da lua, ela quer flutuar Vem lá no meu, faz tudo pra mim Faz tudo pra mim, ela quer flutuar Que hoje eu te levo, sério, às vezes eu espero Um pés que eu sei que você tá afim Relax, vem, mas confia em mim Tudo passa, tá lento Eu vejo a forma, se tensa com o vento Só respirar um momento Que eu já não posso dançar em tormento Entre esses flashbacks, aproveita bem Fecha demais, por isso volta sem Turn up the lights e transforma em decente We're not the same, porém os dois são críticos Entre esses flashbacks, aproveita bem Fecha demais, por isso volta sem Turn up the lights e transforma em decente We're not the same, porém os dois são críticos E quando não é ninguém quebra, né, na mão Faz tudo pra mim, procura, faz humor Fundei a luz da lua, ela quer flutuar Vem lá no meu, oh, 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 oh Quando não é ninguém quer, pra me ver na mão Faz tudo pra mim, procura, faz humor Fundei a luz da lua, ela quer flutuar Me chama se for pra esquecer do mundo Nem sente o mais passar o segundo Mas ela quer saber se eu vou ficar Sabe, mas já dividiu a minha, mas sabe que eu sou assim Por isso não brilhe só comigo, vou se entregar Você tava com a cabeça longe Não, não Sou progredo, sou a solução Mas se você se perguntar se isso é mágica Sangue a seu coração, não era a intenção Mas tu fica no meu teste de dimensão Quando eu me quero pra me ter na mão Mas quando eu me procuro pra ser boa Vou ler a luz da lua pra ser boa E tá no meu teste, não sei se você se Quando eu me quero pra me ter na mão Mas quando eu me procuro pra ser boa Vou ler a luz da lua pra ser boa Baneirinho Eu acreditei em você Mas me importei mais do que deveria Eu acho que nem era pra ser Parei pra perceber que eu nem te conheci Eu tentei me adaptar E mudar minhas manias pra ficar com você Mas olha, não sou eu quem tem que entender Espero que essa seja a última vez E não joga essa culpa em mim Eu já aprendi como eu errou Você não merece o meu amor E nem a... Oh, 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 oh Eu fode, eu sempre sinto se você não tá Ainda tem o seu número no celular Mas hoje vai ser melhor se eu não te procurar Porque antes que eu fui Vou ler uma nova nova da que estão P прот Yakima Eu quero ver com você Eu quero ver com você Eu quero ver com você Obrigado.